Estou recebendo aqui na redação do blog do Pilaco o vereador eleito Edmilson de Vazia Grande. Eu particularmente não conhecia Edmilson, apenas eu ouvi falar na campanha e tal, e com a expressiva votação que ele teve, eu solicitei a um amigo em comum que ele viesse aqui para falar um pouco quem é Edmilson de Vazia Grande que a cidade não conhece. Edmilson, em primeiro lugar parabéns pela sua expressiva votação, você aí na qualidade de vereador eleito na cidade da Vitória espera muito de você, sobretudo a comunidade de Pirituba, Vazia Grande, adjacência, que foi de lá que você realmente surgiu do ponto de vista político. Mas quem é Edmilson? Qual é a história de Edmilson para que o povo de Vitória e o internato do blog do Pilaco saiba? Primeiramente eu queria agradecer a você pela oportunidade de fazer parte do seu blog, dizer que o seu blog sempre está de parabéns por muita gente acessando o seu blog e dizer que é de grande valia aqui para a vitória do seu blog como esclarecimento de algumas coisas que a cidade muitas vezes não tem esclarecimento e dizer a você que estou aqui hoje representando um povo que me escolheram para ser vereador não só da região de Pirituba mas para ser vereador de Vitória, que não é fácil especialmente eu que sou leigo no assunto político mas digo a vocês, eu tenho um Deus que é maior do que tudo e vai me dar sabedoria e espero também desse todo povo paciência e compreensão porque muitas vezes as pessoas querem logo que a gente faça coisa dentro de 3 ou 4 meses que não é possível e eu digo que lá eu sou apenas um variador e lá é um conjunto de pessoas para que seja votado e aceito qualquer tipo de projeto me diga uma coisa, e Edmilson, você nasceu lá em Vazia Grande você é lá oriundo da zona rural, como é a sua história do ponto de vista de Edmilson Pessoa, esqueça vereador nasci ali em Vazia Grande, filho de agricultor, sempre acompanhando meu pai acompanhando ele na roça, como também ele era repentista, acompanhando ele nas cantorias e participando de muito movimento de igreja em que ele era engajado todo mundo também em associação de moradores da região aí comecei a participar não de uma política partidária, mas de uma política social através de baixo assinado, de melhorias para a comunidade em termos de colégio que não existia em termos de acesso como ponte, estrada, a gente fazia baixo assinado e depois ao grande projeto que teve aqui em Vitória através de Beto do Proasfalto, onde a gente se unia fazia muitas vezes visita ao Palácio de Governo protesto, onde a gente dava de encontro, muitas vezes com a polícia militar com o Batalhão de Choque, a gente acompanhava isso e tivemos muita vitória através de organização de comunidade Certo, você, essa aí é a história do Edmilson, militante já do ponto de vista político apesar de você não participar ativamente, mas sempre teve engajado nas lutas sociais mas a sua história de vida, você disse que teve muita dificuldade, vendeu picolé como é, quanto um pouco dessa sua história aí? Fiz de tudo um pouco, quando era criança já trabalhava com meu pai na roça e depois eu gostava muito de negociar, inventei vender picolé, cocada, doce depois cheguei a vender roupa de porta em porta naquele sítio, de casa em casa tendo muito acesso ao povo, depois ainda cheguei a trabalhar com transporte alternativo organizando também movimento de igreja, festa de padroeiro, chamando bingo, leilhão de festas e também organizando aquela tradicional festa cultural que é a cantoria de viola do Repentista Você chega a cantar na viola também? Não meu amigo, sou apenas admirador e organizador do evento Teve um prefeito lá de Tabira, Sebastião Dias, que foi prefeito da cidade com a viola na mão Então se a Admilson soubesse cantar e depois de uma votação dessa podia botar a viola na mão e ser prefeito de Vitória Escuta, Admilson, me diga uma coisa E qual é a sua perspectiva nesse novo processo agora? Você como vereador eleito, Câmara de Vereadores e uma comunidade que você aliás, a comunidade não, um conjunto de comunidades que você representa Qual a sua expectativa nesse contexto? A minha expectativa é grande e eu digo, preciso primeiro de Deus e depois das pessoas com a compreensão e também pessoas que me ajudem no processo de elaborar projetos para a região Porque a minha região tem muitas necessidades e uma das grandes necessidades é a água E onde é a água, a vida e lá precisa de água na minha região E naquelas comunidades vizinhas, muitos sítios ainda não tem água E falta a necessidade grande de água e outros projetos também Por exemplo, hoje você fala aí a água realmente, inclusive até Vitória de Santo Antônio não falta água O Pirituba e a desascença não seria diferente Me diga uma coisa, com relação às coisas mais urgentes, vamos dizer assim A água é um projeto mais estruturador Mas coisas que o Pirituba precisa hoje e que rapidamente poderia ser resolvido O que é que você poderia citar assim? Uma ambulância, uma coisa simples que não se tem Muitas vezes pessoas carentes, quando estão doentes, não tem condições de alugar um carro Procura um transporte público que há uma ambulância e não encontra no posto de saúde E nem sequer muitas vezes remédio simples como um curativo e outras coisas mais Certo, então seria uma coisa mais urgente para o povo de Pirituba, que é uma carência Me diga uma coisa, Ademilson E falando um pouco agora de futuro Como é que você, dentro do contexto político, já se enquadra, já se vê nesse desempenho do seu mandato? Você sabe que na Câmara é uma coisa nova para você Mas o que é que você vislumbra na Câmara de Vereador? O que é que você pode realmente lutar para que seja melhor para Vitória de Santo Antônio? E você desempenha o seu mandato bom, bem, vamos dizer assim Assim, o que é que você pretende, na Câmara de Vereadores, defender Defender que projeto mais estruturador? Qual a linha da sua atuação na Câmara de Vereadores? Um dos projetos que eu fiz também é a questão de um matadouro público A gente vê a cidade de Vitória hoje já não tem um matadouro público A gente vê a necessidade de tantos profissionais que trabalham na área Como os machantes que não tem um local de trabalho Vive com os seus bandidos, as escondidas Trabalhando em um lugar que não é adequado E também visando também a saúde Porque a gente sabe, se não tem uma carne de boa qualidade, não se tem a saúde E a gente vê que Vitória não tem isso Era referência enquanto as pessoas de cidade vizinhas vinham comprar carne Vitória Porque se dizia que a carne de Vitória era uma carne nova Uma carne natural, uma carne fresquinha E hoje a gente não sabe nem qual é a procedência dessa carne Certo Edmilson, me diga uma coisa Você é um cara oriundo da zona rural E certamente conhece as dificuldades do homem do campo, de toda a cidade E você como representante da zona rural, no próprio nome Edmilson de Vazagrande O que é que você imagina que possa melhorar a vida do homem do campo de uma maneira geral? Eu acho que a ferida da roça ainda, do povo da roça É a termo de estrada A acessibilidade Se você muitas vezes chega em um sítio Para chegar à cidade Um sítio que é apenas 5, 6 quilômetros Você passa 1 hora e 30 minutos Com tantos buracos que há Aí a gente imagina Para tirar a mercadoria tem uma dificuldade O preço do transporte às vezes sobe muito por causa da estrada E também a questão de a gente ver Se você tiver um problema de saúde Como vai chegar na cidade Quando chegar, se for uma coisa de ser trabalhado de urgência Vai chegar aqui morto Beleza, então Edmilson Eu agradeço aqui a sua presença aqui no blog do Pilar Eu fiz um convite, é um amigo comum Nosso amigo Bartô E você vem aqui para a gente fazer esse vídeo e tal E dizer a você que o blog do Pilar Dá essa exposição Exposição de Pirituba E do seu mandato aí Para aquilo que você queira divulgar Certo? Agradeço E deixo agora aqui o final Para você fazer os seus agradecimentos finais E algo mais que você queira acrescentar Primeiro sempre aonde eu chego Eu agradeço a Deus Porque na nossa vida eu acho assim Que nada é por acaso Tudo tem um propósito de Deus na nossa vida Se eu cheguei lá porque tinha um propósito Agora esse propósito Muitas vezes eu posso não seguir o propósito que Deus queria Mas Deus me chamou com um propósito Que eu acho que é representar o povo Defender os interesses do povo Aí agradeço a todos os amigos que colaboraram Com essa campanha Agradeço especialmente a Deus E também ao blog do Pilar Que está fazendo esse trabalho tão bonito aqui em Vitória Levando o conhecimento de povo Muita vez pessoas que o povo não conhece Ok Valeu aí Obrigado e boa sorte aí Tchau Tchau